explicar pro pessoal o que é um produtor, é um cara que faz tudo, resolve pepino, basicamente resolve problema, faz a coisa acontecer, e isso te deu uma carga de responsabilidade e de aprender a fazer a parada, mas você ficou muito tempo fazendo isso ou não? Fiquei, foi insuportável. De estresse ou de... Não, cara, foi insuportável. Como que é o trampo? Ah, cara, o trampo é muito legal pra quem tá na pegada, entendeu? Quem quer fazer isso, né? Quem quer ser produtor, porque a questão é a seguinte, não dá pra você ser um cara de backstage querendo ser artista, e eu sempre fui o cara artista, eu sempre quis ser o cara que tava em cima do palco, e eu passei muitos anos da minha carreira trabalhando para artistas, porque eu não conseguia uma vaga como artista, mas eu queria estar junto, então assim, galera, vocês estão com uma peça, me chama, puta, mas você não é ator, né? A gente nunca viu você atuando, não, eu toco bem violão, não sei o que, tá, mas você toca bem violão, mas precisa atuar também, e como a gente não confia, a gente sabe que você é um bom produtor, então trampo aqui. Aí eu topava. Entendi. E eu passei muito tempo trabalhando com teatro, com TV, com produtora. Você tava muito perto do que você queria e ao mesmo tempo fazendo um trabalho que não era que você gostava, né? Que é o meu maior arrependimento na carreira, assim, é o tempo que eu gastei tentando me convencer que rolaria uma osmose, assim, que eu faria uma migração espontânea. Mas aconteceu. Mas aconteceu porque eu também botei dois pés no peito, assim. Ah, é? Eu botei dois pés no peito, porque... Como foi essa história? Eu achava que alguém ia olhar pra mim, trabalhando lá no backstage... Você! Nossa, como ele datilografa bem! Meu Deus, esse cara... É o melhor esticador de cabos que tem aqui. Veja a maneira quando ele fez a rotunda subir já pro palco. Não tem isso. Não existe isso, né? Não tem. Eu fui trabalhar numa produtora de televisão, querendo ser artista de televisão. Os caras disseram, não tem vaga pra você. Você vai ser cabo main. Você topa? Eu falei, topa, porque eu quero estar perto. Eu ficava lá, puxando o cabo. E a repórter lá, fazendo as coisas, eu falava assim, não vejo a hora dela pifar. Que eu entro, eu arrebento aqui, sai, sai. E ninguém chamava, era óbvio. É óbvio, porque se você é um bom técnico, por que eu vou te colocar como um cara de cena, né? E eu era muito envolvido com tudo. Eu sempre fui um cara envolvido com as coisas. Então, eu fazia bem o meu papel ali. E aí eu comecei a ficar escravo daquela condição. De ser um cara de staff, de staff, de staff, que ninguém dava uma olhada. E aí, o que aconteceu? O meu currículo começou a ficar bom, assim, de produção. E eu cada vez mais infeliz. Então, assim, eu precisava ganhar grana, porque eu tava sempre quebrado. Nunca tive uma vida fácil nesse sentido. E aí, assim, puta, quero trabalhar. Tem vaga pra ser artista? Não, não tem. Tem pra ser música? Não tem. Ah, mas você é um bom produtor? Vem. Aí eu ia. E ia infelicíssimo. E trabalhava. E pra mim era um sofrimento. Eu comecei a ter doença emocional disso aí. Eu tinha uma dor na costela, cara. Que eu fiz todos os tipos de exames, assim. Eu fiz todos os tipos de radiografia. Porque era como se eu tivesse um osso cutucando o meu fígado, assim, sabe? Eu tinha uma dor, assim, lancinante. Eu não sabia o que que era. Eu vivia mal, assim. Vivia mal. Vivia louco, assim. Sempre chateado. Aí nas comemorações das estréias das peças que eu trabalhava de produtor. Todo mundo feliz pra caralho. Eu sempre era o cara... Ah, que legal. Parabéns aí. Sabe que dava parabéns, chateado. E a coisa foi nesse crescente, mas eu não tinha mais saída. Ao mesmo tempo eu fazia já algumas coisas de teatro infantil. Tava trabalhando com um grupo de contadores de histórias. Acompanhava uma ventríloca. Era músico de restaurante francês. 2007 era isso. Eu era um cara pau pra toda obra, assim. Eu trabalhava na Editora Abril, fazia uns conteúdos. Exatamente. Mas eu já tinha 31 anos de idade. 31 anos de idade. E eu continuava como um artista marginal da Vila Madalena, que tinha um oclinho, barbinha aqui, violão, tiracolo. Alguém quer ouvir meu som? Gente, se quiserem aí... Aí ninguém queria muito, então eu ia fazendo um frila aqui, outro acolá e trampando de produção. Aí, bicho, eu fiquei deprimido. E aquele te corroendo por dentro. Não, e ficando insuportável. E aconteceu uma coisa muito louca, assim. Eu entrei numa grande depressão em 2007, assim. Chegou, assim... Quando eu tava prestes a fazer 31 anos de idade, eu tive esse pensamento, assim. Porra, eu tô desde os meus 17 tentando ser artista. E nada acontece. Eu sou um cara marginal que ganha um troco aqui, outro ali, acolá. Não sei se quero ser músico, se quero ser ator. Ao mesmo tempo, o que eu quero ser, ninguém me dá uma oportunidade real. Aí eu comecei, sem saber, a sair de todos os projetos que eu tava fazendo. Eu fui pedindo demissão aqui. Aí eu já não queria fazer esse acolá. O cara fala, bom, então vou te tirar. Não, tá bom. E eu fui ganhando um tempo livre. E eu não sabia o que tava acontecendo. Eu morava no BNH da Vila Madalena. Foi inconsciente isso? Foi inconsciente. Ou foi uma decisão? Não, não. Parte era decisão, assim. Eu tava saturado, trabalhando numa companhia de teatro infantil. Eu achava que tava me sugando. Pedi pra sair. De uma peça que a gente fazia, a gente fazia duas. E eu sabia que se eu pedisse demissão de uma, a outra, automaticamente, eles me tirariam. E era a outra que pagava as minhas contas. Falei, bom, você vai sair de uma, a outra você tá fora também. Puta, vambora. Aí, ao mesmo tempo, eu trabalhava na Editora Abril, fazendo uns conteúdos. E aí, eles me pediram pra ser home office. Eu comecei a entregar mais ou menos. Eu não tava afim. Aí, o restaurante que eu tocava, eu também passei a pedir pra não ir mais. Eu fui me, eu fui me enclausurando, assim. Fui ficando numa, numa tristeza, assim. Ao mesmo tempo que eu tava abrindo um tempo na minha vida. Porque eu não tinha tempo pra nada. Eu trabalhava no almoço pra pagar a janta, assim. E eu não sabia, mas, de certa maneira, eu tava me preparando pro que seria o CQC na minha vida. Porque, em outubro de 2017, quando eu fiz 31 anos, me chamaram pra fazer uma entrevista admissional pra vaga de produtor do CQC. E era uma coisa, assim, tipo, ninguém pode falar o que que é esse projeto, assim. Eles estavam compondo o time de produção. Mas ninguém conta o que que é. Uma amiga minha falou, olha, essa reunião que você vai de produção, do projeto secreto, chama Caiga Quem Caiga. É um sucesso na Argentina, no Chile, na Espanha, em Portugal. Dá uma olhada no YouTube pra você ir mais preparado pra essa vaga de produção. Eu vi um vídeo no YouTube, que era ainda um canal recentíssimo, né? Tinha pouco conteúdo. E eu vi um cara no Chile, você quer ser chileno? Um repórter tentando entregar um bolo de aniversário na casa do Pinochet. Que tava fazendo 90 anos, tava vivo ainda. E esse cara apanhava dos pinochetistas, assim. E eu vi esse repórter e falei assim... Esse cara sou eu. Isso eu sei fazer. Mas, gente, eu falei, por que você produz... Eu quero ser esse cara. Eu não posso citar uma vaga dessa. Só que aí, é que eu falo que fui com dois pés no peito. Porque o natural seria eu falar, não me interessa ir fazer essa reunião. Posso ser repórter? E eu bater o telefone na minha cara. O maluco, né? Eu mantive a reunião. Ah, reunião é pra falar de vaga de produção? Beleza, eu fui com a informação privilegiada de que eu já sabia o que era o projeto. E que eu já tinha visto. Então, logo eu cheguei lá e o Diego Barredo, que é o cara que fez todo o CQC no Brasil, começou a falar da vaga. Ele era o que? Argentino? Um argentino. Que hoje é o dono da Tchango, uma puta produtora. Mas era da Quatro Cabeças. Da Quatro Cabeças. Ele tava com outro time de argentinos ali, todos subordinados a ele. Começando a compor o staff do CQC. A parte técnica? Só a parte técnica. Então, falando com vários carinhas que eu produzi. Começou a falar comigo da vaga e eu... Assim que ele começou, eu falei... Eu vim aqui pra te dizer uma coisa. Eu quero negar a vaga. Eu não quero ser produtor. Mas eu quero ser repórter. Aí ele falou, louco, como assim que é ser repórter? Boludo. É, tá louco. E ele falou assim, a gente nem tá vendo como é que vai ser pra ser repórter, mas eu te digo uma coisa. Tem três pré-requisitos pra ser repórter do CQC. Ser comediante stand-up. Ter um show... De stand-up? De stand-up. Eles queriam isso, naquela época. Você tem que ou ser... Ou paralelamente, tá? Ou ser comediante stand-up. Ou ter um show de humor. Ou ter uma experiência como repórter televisivo em algum momento da sua vida. Você não tinha nenhum dos três. Nenhuma deles. Eu tinha formação em jornalismo, mas eu não tinha exercido nenhuma. Eu tinha feito um teste antes, pro Metrópolis, da TV Cultura. Que eu fui reprovado porque eu fiquei tão nervoso que o microfone tremia. Tremia, tremia, tremia. E eu fui reprovado ali. Aí eu falei, olha, eu não atendo nenhum dos pré-requisitos. Eu nunca tinha feito stand-up. Não tava na noite fazendo comédia de nenhuma maneira. E não tinha nenhum currículo pra repórter de TV. E eu falei, não atendo a nenhum dos pré-requisitos. Ele falou, e por que eu deveria deixar você fazer o teste? Como eu não tinha mais nada a perder. Eu tava desde os 17, me fudendo, esperando uma oportunidade. Eu falei, porque se você me deixar fazer o teste, eu vou fazer o melhor teste que você vai ver na tua vida. E eu falei assim... Com uma certeza. Bati no peito, falei, vou fazer. Porque não é soberba, cara. Já tinham passado mais de 10 anos. Não, mas não é soberba quando você não tinha essa experiência. Com certeza não é soberba. Eu acho que o cara olhou e... O que passou na cabeça dele? Não, é. Pois é, cara. Mas... Ele não perde nada de deixar você fazer teste. É. E você tem uma oportunidade que você não teria. Por ter uma... E aí? O que ele falou pra você? Vamos ver, vamos ver, não sei o que. Lá, louco. Lá, louco. Vamos ver. Aí eu fui embora de lá. Aí ligando. A gente vai deixar você fazer o teste. Eu falei, puta, que do caralho. E eu, de fato, fiz dois testes. E entre os dois testes e a notícia da minha aprovação, eles me deixaram dois meses esperando um telefonema. E aí? E aí? E aí? E aí?